M1K para Anastrara M1K para Anastrara M1K para Anastrara Acharam que eu estava perdido? Mentira! Estou no caminho certo, investi para sair do gueto Mas o gueto continua a bater por dentro, nega Venha correr na minha direção, apanha o comboio e segue a visão Anos a tentar fazer construção, mas nunca fui civil A fala não é meme, mas pediste fama Dizeste que não cantavas pela grana Estou atrás do cachê, que a família toda inspira nos bons Sai da miséria, carrega a mala, prepara para a guerra Rebobina a cacete, entra na favela Acenda, apaga a bula, o corpo rodeado de velas Ave Maria, tira o homem da garribana Que Deus nos proteja de todo o drama Ilumina o caminho de toda mama Vença aí o destino por onde anda Mas sei que sozinho, nada acontece, esquece Os dramas, mete o pé na estrada Na rua é stress, muita pancada Eu nunca perdi o sentido de casa Respeito a conduta, isso nunca falha A maioria da graça acaba em desgraça Os poucos que riam, hoje vem a estrada Na curva 200, muita padrada Acelera a burro, o cavalo não anda Eira só vê, comenta na net, na vida real Não tem mac check Da forma que o people respeita Da forma que o people respeita Da forma que o people respeita Não tem score Agora vence Não perde nada Luta vence Não tem score Agora sim A minha vida nos empurra Pra buraco mais crer Concentrado no meu assal O caminho é incerto Focado no meu mundo No meu banco não me perdo Abra a pistana e fica mais esperto A minha vida nos ajuda Pra encher a nossa mesa Riqueza, pobreza, aquilo que nos sopara Paciência, levanta a cabeça A gota se erga Pra tá na limpeza Vê só a essência Ela luta, sacrifica Pra ser um homem ou uma mulher Com uma atitude pra vencer Aprenda a ser o ser Pro conhecimento faz valer a pena Roubar a toa faz cumprir a pena Vida tem fases, vem viver a cena O povo sofre na mão do sistema Onde o dinheiro é todo problema A escolha tá certa, o futuro não espera Não para no tempo, o talento não espera Mas a força do nigga continua na mesma base Da forma que o people respeita nigga Não tem como dizer pro nigga que o rap é uma liga Da forma que o people respeita nigga Manda vim mais rap, traficante de arco Da forma que o people respeita nigga Mas que as imperio tipo geto rap Tipo geto rap Da forma que o people respeita nigga Da forma que o mundo respeita nigga Da forma que o people respeita Da forma que o mundo respeita Família na estrada Da forma que o people respeita nigga Da forma que o people respeita nigga Mas que as imperio tipo geto rap Da forma que o people respeita nigga Da forma que o mundo respeita nigga Da forma que o pipo respeita Da forma que o mundo respeita A família na estrada Da forma que o pipo respeita Nigga Da forma que o mundo respeita Nigga Mas guias imperio tipo get orar A família, a família, a família A família es elito Obrigado.